salve clã cabuloso nada trazendo mais um vídeo para vocês cara no vídeo de hoje a gente vai jogar com a shot velho eu acho que a arma mais nervada do jogo não tô brincando não se liga só na play mas antes mano eu quero pedir para você mais uma vez eu sei que eu tô sendo chato mas deixa o like se inscreve no canal ou ativo o sininho notificação ativa aí toda vez que eu gostei de soltar vídeo tem vídeo novo todos os dias velho e comenta pode comentar embaixo tô respondendo tudo beleza então bora lá para play e bora passar o estresse mano essa shot tá né fada normal não velho só bora esse mapa toda vez que vai iniciar dá tipo uma travada mano ó ó também o mapa do tamanho do guerra terrestre tem como não travar não e eu vou fazer a guerra terrestre aqui vamos lá já bora bagaçar hein mas dá para um mapa desse tamanho tá tudo velho tá bom é muito cara junto aqui velho vai jogar com a shot é um desafio entanto e o bagulho não tanca normal não aí você mata e o boot vai lá e rouba as munição tá certo boot dá volta é uma quebrar o bagulho não não é na tela que matar um carro primário aqui para o Ah não, tem munição aqui Tá na primária Peraí, vai atacar o arroz normal Deu uma pinada linda aí Pega fora aqui tem muito mais... Daqui que eu encosto nesse cara Ah, só tava com duas munição também Toda defesa tem um ponto ruim Descubra! 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 Vai dar duas... Duas balas miradas... E o cara ainda te mata Amei! 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 Eu vou ficar por dentro aqui É o jeito, véi De encurtar um pouco a distância Vê se mata mais rápido Amei! Eu acertei esses tiros aqui, velho, no maluco. Vou chamar Jubileu. Olha aí, Jubileu bombado, olha. Pega Jubileu. Eita. Errei aí a play, olha. É. Mas é uma luta, viu, jogar com essa short aqui. Mano, tem hora que você dá um tiro, mata. Tem hora que você dá uns três tiros no maluco e não mata. Ai, Jubileu, Jubileu ainda tá bagaçando todo mundo, olha. Boa. Vou botar o carrinho pra ajudar, né? Toma. Quero ver tancar. Ficou paradão, né? Caramba Deus. Fui reclamar deu dois kills com uma bala só. E aí? Caramba. Vou ver que essa... Essa arma aqui antes do nerf deve ser muito forte, velho. Por isso que ela tá nerfada. Da forma que ela foi nerfada. Porra, tu anda pra porra. Chega perto do bot e dá um tiro na tua cabeça. O bot do nada, ele dá um slide... O mais que eu acho dos bot é slide parado, velho. Não entendi. Ficar com ele. Essas armas aqui. Essa arma aqui tá mais aleatória que eu usei o rolê de Ronaldinho Gaú. Ó, tem hora que mate com um tiro aqui. Pera que o Jeff roga, nos kills. Olha, olha o Jubileu, olha o Jubileu, o Jubileu tem que saltar porque é o Jubileu Deu bombado, não tem como não, tem que soltar. Cadê os caras, velho? Eu tenho que soltar. Certo. A arma está em si. Esse cara estragou a arma Olha Devia estar muito fudido para tomar um tiro e já morreu Morre, morre, morre Tiro dos dois lados, que nem como お尋 Sikro-C okay ここbringen o dap da casa aqui, por que? 嘆 嘆 Ah velho, devia ter matado com um tiro aí também, calma aí O outro matou com um tiro, o outro na mesma distância também É muito aleatório Olha o outro bagaçante Ah, sério velho Ah tá, pensei que ia tancar três tiros, velho, que marrom Ves gol Papou Ah, sério velho Mãe do céu, viu que eu tô acertando essas balas aí Tem coisa de soldão aí Ah, acabou-se Tá bom Se você assistiu o vídeo até aqui, mais uma vez, mano, quero agradecer vocês aí que estão se inscrevendo Muito obrigado aí Ele tá correndo pra bater a meta de 100 inscritos Então se você ainda não se inscreveu, tá assistindo o vídeo Não se esquece, mais uma vez Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Como eu falei, vai ter vídeo todos os dias E comenta, velho Comenta o que tu achou O que tu achou do vídeo Se você quer ver um vídeo futuro Que tipo de vídeo você gostaria de ver A gente tá com uns projetos aí pro canal Vai depender inteiramente de vocês aí Do apoio que vocês me der, beleza? Então, vamos que vamos Bora que bora Let's bora Tchau